Mais uma vez! Eu venho falar de um maluco que você tem Eu venho falar de um maluco que você tem Ele não está em você, a tua espina não se move em você Até com o seu filho, inestremíveis, inestremíveis E aí? E aí você pode ir para o que você tem E para a terra, 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 a terra E você, por isso, levante e cante, exalte ao Senhor, diga assim Você tem o valor, o Espírito Santo, o Senhor, você tem o valor O Espírito Santo, o Senhor, você tem o valor Diga a graça de Jesus, ó Jesus! 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 Jesus!